Eu vivia tão desanimado, tão desamparado, pensando no que fazer Foi quando eu encontrei a alegria dentro de mim, eu descobri que era você Pai, é impossível viver sem ti, você é tudo para mim, minha razão para viver Pai, a minha alma aclama a ti, perdendo mais o teu amor Querendo mais da tua unção, querendo mais o teu perdão Oh, oh Na ra na, na ra na, na 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 ra na 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 ra na, na 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 Agora vivo tão feliz, não fico mais desamparado Pois descobri quem mora em mim, é o salvador e do seu lado Agora vivo tão feliz, não fico mais desamparado Pois descobri quem mora em mim, é o salvador e do seu lado Ah, 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 ah! Ah, 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 ahна, ah! Na-ra-na, 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 na